Música Música E aí na BRUX? Deu um cumbum bala então jogue essa puta que toma Música 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 Deu um cumbum bala só então joga essa puta que toma Música Música Tem que ser mais forte tem que ser mais potente Deu um cumbum bala só então joga essa puta que toma E aí